Fala de Jéscolhidos e sejam bem-vindos finalmente ao maior, mais incrível, fantástico e melhor evolução correta de todos os tempos. Dentro da franquia Digimon, não existe linha evolutiva mais fantástica do que essa para esse Digimon que, por muitos, é conhecido como o Deus e mais poderoso de todos eles. Então, hoje a gente vai estar falando sobre vários e vários Digimons semelhantes a esse aí da capa desse vídeo. Vocês vão entender por que todos eles são tão fantásticos. Então, vamos começar? Vambora! Então, galera, eu vou começar essa linha evolutiva, obviamente, por uma Digitama, que é um ovo de Digimon, que vai chegar a um Digimon de nível em treinamento e tudo mais. Dessa vez, vão aparecer ao mesmo tempo para vocês aí o nível em treinamento 1, nível em treinamento 2 e o nível iniciante e tudo de uma vez, porque é assim que a gente vai começar essa linha evolutiva. Vocês perceberam que é o nível adulto de evolução, que é o pilar aqui. Então, a gente tem aí, eu acho que para a surpresa de muitas pessoas, alguns Digimons bem diferentes. Então, a gente tem o Puyomon, que evolui para Puyoyomon, que vai evoluir para um Chacomon. E por quê? Bom, eu vou ter que explicar isso para vocês, obviamente, porque essa conexão normalmente não é feita com o pilar desse vídeo, obviamente, né? O que acontece, galera, é que todos esses Digimons, eles têm uns tipos bem importantes. Eles são baseados, em primeiro lugar, em criaturas marinhas. Então, por exemplo, o Puyomon e o Puyoyomon são Digimons baseados em águas vivas e coisas do tipo, que vão acabar se transformando no Chacomon, e o Chacomon é um Digimon crustáceo. E é bem importante isso, porque Digimons desses tipos normalmente evoluem entre eles. Então, eles chegam em Digimons que têm tipos parecidos, ou que são semelhantes, ou que vivem no mar também. Então, tudo isso é, sim, extremamente importante para essa linha evolutiva. E vocês vão entender agora, porque quando esse Chacomon ficar vivo o tempo suficiente no mundo digital, ele vai chegar no pilar do nosso vídeo. Chegando então aqui, normalmente a gente teria apenas um Digimon, mas nesse vídeo, que é a melhor linha evolutiva que existe, curiosamente, a gente tem cinco Digimons diferentes, no nível adulto de evolução. Começando pelo Numemon, então a gente tem o Jeremon, Karatuki Numemon, Gold Numemon e o Numemon X. Todos esses Digimons, apesar de terem detalhes diferentes aqui, ali e por aí vai, são basicamente todos Numemon. O que significa que se a gente for atrás de detalhes, vocês vão perceber que todos eles são basicamente a mesma coisa. Ou seja, dentro do mundo digital eles vivem da mesma maneira, atacam quase todos da mesma maneira. Com um detalhe aqui, um detalhe ali diferente, até nos ataques, digamos assim. Mas todos eles são isso, eles são Numemons e é isso daí e ponto final. Então, isso meio que separa eles dentro do mundo digital, digamos assim, mas eles são basicamente a mesma coisa. Todos eles puxam pro lado do Digimon Molusco, o que é muito interessante e o que muitas pessoas não entendem. Então eles estão entre Digimons Moluscos, Digimons Mutantes e, no caso do Karatuki Numemon, um Digimon Crustáceo. Todos eles sendo evolução do Siakomon fica legal porque ele mesmo é um Crustáceo. Não só isso, mas se vocês prestarem atenção, o corpo do Siakomon que fica dentro daquela concha é um corpo verde de certa forma bem parecido com o corpo do Numemon. Digamos que se um Siakomon evoluir pra um lado mais ruim, vamos dizer assim, ele é capaz de se transformar num Numemon, o que é bem possível e, talvez, em uma das variações dele e por aí vai. Então, bem interessante, com certeza, né? Mas, continuando então, pros nomes deles que são diferentes e tem detalhes diferentes. Numemon vem da onomatopeia Numenume, que significa escorregadio. Afinal de contas, eles têm o corpo de uma lesma. É um corpo meio gelatinoso, digamos assim, né? No caso do Jeremon, o nome dele significa vulgar, porque normalmente eles jogam sujeira nos outros, então eu acho que faz até sentido ele ter um nome como esse. No caso do Karatuki Numemon, ele já foi chamado também de Shell Numemon, né? Esse Karatuki literalmente significa casco, então faz todo sentido que ele tem esse nome. No caso do Gold Numemon, bem simples, ele é um Numemon dourado. E no caso do Numemon X, facilmente, ele é um Numemon que tem o X e ponto final, né? Como que isso aconteceu? Vai saber. Ele deve ter encontrado um X pelo mundo digital. Alguns Numemons, por algum motivo, têm muita sorte. Mas, continuando agora, galera, é bem simples. Os Numemons jogam cocô nos outros. Eles literalmente encontram sujeira por aí, ou eles mesmos criam essa sujeira. E eles não apenas se alimentam dessa sujeira, mas eles jogam essa sujeira nos outros. É o que todos eles fazem, não importa qual seja aqui. Eles podem até ter alguns ataques um pouco diferentes, mas no básico, todos eles atacam da mesma maneira. Eu acho que aqui o que vai ser um pouco mais diferente vai ser o Gold Numemon, porque a sujeira dele, o cocô que ele joga nos outros, é dourado. Então, ponto final, né? E no caso do Numemon X, ele tem uma outra habilidade passiva bem interessante, que é onde ele consegue se multiplicar. Pedaços do corpo dele se separam dele e nascem outros Numemons X bem pequenininhos que ficam acompanhando ele. Alguns detalhes também bem interessantes, digamos assim, é que o Karatuki Numemon tem um casco. Então, eu diria que ele é bem próximo do Seacomon, mais do que os outros, que também tem um casco e aquele corpo semelhante ao dele e tudo mais. No caso do Gold Numemon, ele só é dourado porque ele, por sorte, encontrou uma mina de ouro, de um material dourado, um mineral dourado no mundo digital. Ele absorveu todas as informações que tinha lá, então ele ganhou esse corpo com essa cor, com essas asas. E graças a ele ter essas asas, ele também consegue voar, então ele ataca com sujeira do ar. Então, imagina só, ele parece um avião passando, atacando, jogando cocô em todo mundo que ele vê pela frente. É o que ele faz. Fantástico, né? Mas, fora isso, todos eles são a mesma coisa. São Digimons que, normalmente, você vai encontrar nos esgotos do mundo digital. Nos lugares mais sujos, é onde eles ficam. Então, bom, é isso. Todos eles são bem parecidos, vocês entenderam aí como eles funcionam. Esses são o nível adulto dessa linha evolutiva, o pilar do nosso vídeo. E agora a gente vai pra quando eles chegam no nível perfeito, de alguma forma. Chegando, então, a um Black King Numemon que já tá aparecendo pra vocês aí. Bom, logo de cara ele vai parecer um Numemon com cores diferentes, mais uma vez. que tem alguns bigodes bem legais e uma coroa bem incrível que ele carrega com ele. Essa coroa ele carrega como um casco. E como a gente já viu até agora, todos esses Digimons gostam bastante de cascos. Eles são moluscos. E a gente vê até um Numemon, no nível adulto, que já tinha um casco. Então, digamos que seja a parte da evolução dele. Ele encontrou essa coroa em algum lugar e ele tá carregando ela com ele como se fosse um casco. E por isso ele é chamado de Rei. E ponto final. É isso daí mesmo, né? Além disso, como ele sente-se um Rei, um dos melhores Digimons que existem, ele não gosta muito de usar seus ataques de sujeira, mas ele usa mesmo assim por impulso. Porque ele é um Numemon, ele não deixou de ser um Numemon. Ou seja, mesmo ele estando no nível perfeito, ele continua sendo quase a mesma coisa. Ele tem até um ataque diferente, onde ele lança os raios laser dos olhos. Mas ele continua usando seus ataques de sujeira e jogando nos outros e por aí vai. E comendo essas coisas também, porque é o que os Numemons fazem. Ele não deixa de ser um Numemon mesmo assim. Um pouco mais forte? Com certeza. Mas ainda é um Numemon. E um outro ponto muito importante, eu sei que muitas pessoas vão perguntar assim, Mas onde está o King Numemon? Se existe o Black King Numemon, cadê o King Numemon? Ele não existe. Pelo menos até hoje não tem King Numemon nenhum, tá bom galera? Se um dia ele for criado, a gente refaz essa evolução correta, algo do tipo. Por enquanto, saibam que esse é o único nível perfeito. E agora, quando ele por algum motivo der muita sorte, a gente vai ter um Digimon no nível Mega. Chegando então, finalmente, ao nível Mega dessa linha evolutiva, Que é um Platinum Numemon, que já está aparecendo para vocês aí. E esse provavelmente é um dos melhores e mais incríveis Digimons de nível Mega, Que já foram criados para Digimon. Provavelmente uma das melhores criaturas já criadas para qualquer mídia. A gente tem aqui o Numemon mais incrível, mais lindo. Com todas essas joias e brilhante, Vocês conseguem provavelmente perceber o quão fantástico é esse Digimon. Bom, mas agora para descrevê-lo para vocês. O que acontece é que ele basicamente é um Numemon mesmo, Que a gente viu até agora. É a mesma coisa. Só que por sorte, ele encontrou dentro do mundo digital, Uma mina cheia de platina. E quando ele chegou lá, ele absorveu toda a informação que tinha dentro daquele lugar. Era um lugar muito especial. Graças a isso, ele acabou se transformando no Platinum Numemon. Isso poderia ter acontecido com qualquer Digimon. Mas, por sorte, foi aquele Numemon, aquela variação de Numemon lá, Que conseguiu alcançar esse nível tão fantástico no mundo digital. Provavelmente foi o destino. Ele foi escolhido pelo destino para que isso acontecesse com aquele Digimon. Então, vamos lá. O que ele tem de especial? Bom, ele consegue voar. Essas asas fazem com que ele seja basicamente uma variação do Gold Numemon, Porém, agora no nível Mega. Não só isso, mas esse corpo de platina, digamos assim, Dá a ele extrema resistência. Ele é um Digimon que tem resistência muito alta, com certeza. Não só isso, ele tem muitas joias e coisas do tipo que enfeitam, Mas, isso não faz diferença nenhuma. É só ele ser esse Platinum, digamos assim, Que dá essa alta resistência a ele. Porém, quando a gente fala sobre o poder ofensivo desse Digimon, É aí mesmo onde a gente percebe que ele é só um Numemon mesmo, Porque tudo que ele faz é jogar sujeira nos outros, e é isso. Só, ele joga cocô nos outros e ele arrota. E é um dos Digimons com ataque mais fraco que existe, Mas, ele não deixa de ser o Digimon de nível Mega mais incrível que existe, tá bom galera? Então, esse foi o Platinum Numemon, E é através dele que essa linha evolutiva se encerra, Porque até hoje, a gente não viu o que seria Uma transformação mais poderosa e incrível do que essa. Então, Digi Escolhidos, essa foi a linha evolutiva para o Numemon, E todas as conexões que eu fiz através do Numemon, com certeza. Eu acho que todas as formas e variações do Numemon, Ver todas elas assim, fazer comparações, É sempre legal e engraçado e tudo mais. Porém, quando eu mostrei o Chacomon para vocês, Eu pensei bastante, eu percebi, Que realmente eles são parecidos. O corpo do Chacomon é parecido com o corpo do Numemon. Ele parece um Numemon, só que mais bonitinho, digamos assim. E ele ser um crustáceo, e a gente saber que uma variação de Numemon É um crustáceo, eles serem moluscos, eu acho que fica muito legal. Eu torço para que no futuro a gente tenha formas específicas para ele mesmo. Uma forma iniciante para o Numemon, Até níveis em treinamento e por aí vai. Eu acho que ele é um Digimon que, Apesar de ser fraco e muitas vezes engraçado, Ele é sim extremamente importante e famoso dentro da franquia Digimon. Todo mundo conhece ele. Sabe, então, eu acho que faz sentido que ele tenha mais formas e tenha variações e por aí vai. Quem sabe, talvez, um nível acima do Mega. Um Omega Numemon, quem sabe, é um sonho, né? Mas, agora eu quero saber o que vocês acharam desse Evolução Correta. Deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, Deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho. Se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. E aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.